versículo 1 e diante olha que o Espírito Santo de Deus cubra as nossas vidas para entregar essa palavra porque eu sinto no meu espírito que muitas pessoas muitas pessoas que que tem chamado de Deus precisa desse alinhamento no seu coração nessa noite, precisa desse ajuste sabe, precisa dessa compreensão, eu vou tornar um pouquinho naquilo que a gente falou no finalzinho do mês de julho sobre dias de provação, de provações sobre nós nos humilharmos sobre nós sermos humildes sobre nós quebrarmos com orgulho sobre nós aceitarmos a correção de Deus, queridos Hebreus fala que no primeiro momento a correção ela é dura ela dá um mal estar mas depois ela traz um fim proveitoso e eu vejo que o Senhor nesses dias como há 20 e quantos anos a gente serve a Deus? desde 90 e... vai fazer 24 anos que a gente já serve a Deus e eu nunca vi um alinhamento como esse da gente pregar uma palavra depois a gente vai assistir pessoas que a gente ama está ministrando a mesma coisa e está falando a mesma língua está indo para o mesmo lugar porque quem está indo para o mesmo lugar vai se encontrar em algum momento vai se trombar e eu creio que o Senhor tem nos dado a graça de ter esse entendimento com muita humildade com muito temor eu falo isso para vocês então o primeiro Samuel capítulo 9 capítulo 10 verso 1 diz assim tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse não te ungiu por venturo o Senhor por príncipe sobre sua herança e o povo de Israel quando te apartares hoje de mim eu quero que vocês prestem atenção a Bíblia é um livro por isso que a minha Bíblia é cheia de post-it e marcações porque os detalhes de Deus eles são chacoalhões para as nossas vidas quando você está sensível para ouvir sobre a sua herança e o povo de Israel quando te apartares hoje de mim acharás dois homens junto ao Senhor aliás junto ao sepulcro de Raquel no território de Benjamim em Zelza os quais os dirão acharam-se as jumentas que fossem procurar eis que seu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de você dizendo que farei eu por meu filho aqui é saúde tá quando dali se passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel um Betel é um lugar foi chamado lugar de oração tá casa de oração um levando três cabritos outro três bolos de pão e o outro um odre de vinho eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão então seguirás a Jibeá Elohim onde está a guarnição dos filisteus ou seja o inimigo e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem da onde? do alto precedidos de saltérios e tambores e flautas e arpas e eles estarão fazendo o que? profetizando adoradores profetizando levitas profetizando o espírito do senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem meu Deus um encontro transformando a pessoa numa outra meu Deus numa outra criatura tu porém descerás adiante de mim a Gilgal e eis que eu eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas sete dias Samuel falando para ele esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que há de fazer sucedeu pois que virando-se ele para despedir-se de Samuel Deus lhe mudou o coração meu Deus é muito rápido é um absurdo é um absurdo de rápido e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia chegando-se eles a Gibeá eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro o Espírito de Deus se apossou de Saúl e ele profetizou no meio deles todos os que Dantes o conheciam vendo que ele profetizava com os profetas diziam uns aos outros que é isso que sucedeu ao filho de Quis está também Saúl entre os profetas então um homem respondeu pois quem é o pai deles pelo que é isso mesmo pelo que se tornou em provérbio está também Saúl entre os profetas e tendo profetizado seguiu para o alto perguntou o tio de Saúl ele ao seu moço aonde foste respondeu ele a buscar as jumentas e vendo que não apareciam fomos a Samuel então disse o tio de Saúl conta-me peste o que o que vos disse Samuel respondeu Saúl a seu tio informou-nos de que as jumentas foram encontradas porém com respeito ao reino de que Samuel falara não lhe declarou convocou Samuel o povo ao senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel assim diz o senhor Deus de Israel fiz subir a Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que oprimiam mas vos rejeitastes hoje a vosso Deus que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos e lhe dissestes não mas constituí um rei sobre nós aliás constitui um rei sobre nós agora pois pondera-vos perante gente o óculos cadê pega aqui pra mim senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares tendo Samuel feito chegar todas as tribos que foi indicada por sorte de Benjamin tendo feito chegar a tribo de Benjamin pelas suas famílias foi indicada aleluia a família de Matre e dela foi indicado a Saúl filho de Quis mas quando procuraram não pôde ser encontrado então tornaram a perguntar ao senhor se aquele homem vier ali respondeu o senhor está aí escondido entre a bagagem correram e tornaram ali e estando ele no meio do povo era o mais alto que sobressaía de todo o povo do ombro pra cima então disse Samuel a todo o povo vê diz a quem o senhor escolheu pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele então todo o povo rompeu em gritos exclamando vivo rei declarou Samuel ao povo direito do reino e escreveu no livro e pôs perante o senhor então despediu Samuel todo o povo cada um pra sua casa também Saúl foi para sua casa homens cujo coração Deus tocara mas os filhos de Belial disseram como poderá este homem salvar-nos e o desprezaram e não lhe trouxeram presentes porém Saúl se fez de surdo agora só pra gente orar mesmo capítulo 15 versículo 11 arrependo-me de ver haver constituído Saúl rei por quanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras então Samuel se contristou e toda noite clamou ao senhor madrugou Samuel para encontrar a Saúl pela manhã e anunciou-se aquele já chegou Saúl ao Carmelo eis que levantou-se eis que levantou para si um monumento dando volta passou e desceu a Julgal veio pois Samuel a Saúl e lhe disse bendito seja tudo o senhor executei as palavras do senhor então disse Samuel que balido pois de ovelhas é este peraí balido gente está aqui é isso de ovelhas este nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu ouço respondeu Saúl de Amalek os trouxeram para o povo que poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao senhor teu Deus e o resto porém destruímos totalmente então disse Samuel a Saúl espera e te declararei o que o senhor me disse essa noite respondeu-lhe Saúl fala prosseguiu Samuel porventura sendo tu pequeno aos teus olhos não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o senhor rei sobre ele enviou-te o senhor a este caminho e disse vai e destrói totalmente esses pecadores os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los pois porque não atentaste a voz do senhor mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do senhor então disse saúl a Samuel pelo contrário dei ouvidos a voz do senhor e segui o caminho pelo qual o senhor me enviou e trouxe a Agag rei de Amaleque e os amalequitas e os destruí totalmente mas o povo tomou do despojo as ovelhas o boi o melhor do designado a destruição a fim de oferecer ao senhor teu deus em Gilgal porém Samuel disse tem por venturo o senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em obedecer a sua palavra eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor que gordura de carneiros porque rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar visto que rejeitaste a palavra do senhor ele também rejeitou a ti para que já não sejas rei então disse saiu a Samuel pequei pois transgredi o mandamento do senhor as suas palavras porque temi o povo e dei ouvidos a voz deles agora pois te rogo perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao senhor porém Samuel disse a saú não tornarei contigo visto que rejeitaste a palavra do senhor ele já te rejeitou para que não sejas mais se eu pudesse escolher eu tregaria a palavra de um que é uma palavra que nos impeciona nos encoraja nos alivia mas o senhor me deixou que fosse essa palavra e eu peço a cobertura de seu sangue sobre cada casa sobre cada lar cada filho e cada sacerdote aqueles meus dois que são adoradores e já não sentam já não tocam aqueles que ministram a sua palavra e já não ministram mais que querem o senhor tem a prática da mentira da sua palavra que se substanciarem do teu posto que hoje seja o Senhor um chamamento ou um chamamento dos céus para eles que possam ouvir a tua voz que seja despertar como nós falamos aqui na visívida que seja um acordar o acordar e a pensão um acordar de perceber um acordar o Senhor ficar atento aquilo que o Senhor diz eu amarro o Senhor satanás todas as suas obras as suas palavras todas as palavras contrárias sobre a minha casa sobre o Senhor é Deus o nosso nome sobre o nome toda a nossa família Senhor guardados eu quero falar algumas coisas muito breve com você nessa noite que o Espírito Santo ele foi ministrando ao meu coração nós vemos algumas coisas que aconteceram primeiro vinha a época de juízes que a gente tem falado falamos de Jael falamos de Lideão aonde houve um tempo de muita postazia por parte do povo de Deus a palavra termina o capítulo de juízes versículo 25 capítulo 21 falando que cada um fazia o que seria cada um fazia o que considerava que era certo ou seja era um quase mal na via aonde as pessoas ficavam 20 anos na mão do filho com socego do inimigo aí paravam de buscar a Deus saiam na mão de um novo depois ficavam 40 anos na mão de um novo depois eu amava os filhos de Israel e o Senhor mandava o Senhor e assim o livro de juízes todo mas sete oito nove lembra agora que o povo passa por um tempo onde eles clamavam Deus ouvia e depois eles ficavam na zona de conforto não lutavam não oravam espiritual aí vem o livro de Samuel aonde a palavra a palavra de Deus aonde era um homem de Deus que o Senhor Cerrado foi a madre de Ana porque a lei a época ele amava era Ana não menina e nasce um libertador nasce um juiz nasce uma voz de Deus para Israel que foi Samuel e esse homem de Deus profeta de Deus também se levanta porque o povo começou a aclamar queremos um rei queremos um rei tá bom você quer um rei então toma e a palavra fala que o escolhido foi Saúl e nós lemos essa parte ali aonde acontece Saúl foi buscar as jumentas do pai o pai dele chamava-se Kis você vê que sempre tem um pai então Deus sempre ele sempre tá alertando e falando de paternidade e a palavra fala que ele foi ungido falou olha só que tem algumas direções pra tua vida Saúl tem algumas direções aí fala vai falando o bolo o carneiro novilho pessoa jumento isso pai espera sete dias se você prestar atenção a gente poderia ficar a semana toda falando desse tema aqui porque são tantas riquezas de detalhes da palavra mas aonde que eu quero chegar pra falar o teu coração pra você que tá aí com a gente agora que tá assistindo quando a gente quando Deus ele fala a palavra de Deus por diversas vezes se você for ver os profetas maiores Jeremias Ezequiel Zacarias eles e veio a palavra do Senhor e disse e veio a palavra depois vem os profetas que é considerado como menores os livros mais menorzinhos um livro um capítulo dois capítulos quatro Jonas Obadias Naum Abacuque veio a palavra do Senhor sobre e sempre e disse e vai falando e vai norteando e direcionando pegando Israel e trazendo pegando Israel e trazendo porque Israel fazia o que? saia do foco Deus trazia eles para o foco ele ia escapando Deus trazia um profeta então profeta sempre é para nos lembrar aquilo que o Senhor disse profeta também para denunciar situações das nossas vidas para denunciar e também dar a solução porque a palavra ela sempre vem carregada de uma revelação às vezes de uma exortação mas ela sempre fecha com uma solução sempre fecha com uma direção para as nossas vidas e aqui nós vemos no verso 5 que há três coisas que me chamaram muita atenção primeiro Samuel fala olha você vai ver um povo que vai estar descendo eles vão estar com tamborins eles vão estar com violão eles vão estar louvando ao Senhor adorando ao Senhor e são profetas que estão descendo do alto eles estão vindo de um lugar alto estão vindo de um monte eles estão vindo de uma busca de Deus e eles vão vir adorando e também profetizando ou seja adoradores que vão profetizar a palavra isso tem sido tanta verdade no nosso meio que os nossos cultos sempre terminam com alguma adoração acerca da palavra nascem louvores acerca daquilo que foi a palavra então a palavra ela começa a ser cantada e ela começa a ser passa a ser profetizada então quantos louvores nasceram aqui tem o louvor do leão rugiu da Gigi tem qual mais que a gente estava cantando só o Senhor é Deus é que eu canto muito agora tem o que a gente estava cantando agora das águas do fluir há um cheiro de vida no ar e o Senhor vai dando palavras e a gente vai profetizando vai cantando porque eu comecei eu comecei eu comecei a entender que aquilo que o Senhor começou a falar para nós há dois anos atrás quando eu li esse texto essa semana aonde profetas que descem do alto e vem profetizando gente não adianta chegar e falar eu toco eu canto eu faço e aconteço porque Deus vai te parar primeiro não adianta para chegar nesse ponto de descer do alto profetizando a palavra e adorando através daquilo que o Senhor derrama que o Senhor fala de manhã quando a gente acorda ou que fala no Atalaias ou que fala durante o dia ou que é num culto para que a gente possa chegar nisso não precisa ter performance precisa ter vida com Deus porque essa coisa de você mas eu sei fazer ontem mesmo a gente estava passando o canal e nós nos deparamos com uma reportagem onde alguns homens eu não sou feminista mas alguns homens falavam porque a gente nesse tempo de pandemia a gente está sem fazer show show gospel e graças a Deus pelas nossas esposas que estão segurando as pontas e eu pensei comigo Deus abençoe essas mulheres mas como eu queria ser pastora desses meninos para dar uma alinhada neles ia dar um pacote de bala de rols vai no farol querido você vai ver porque você não pode apoiar o teu talento para fazer dele a tua carreira talento Deus nos dá e ele cuidado que ele engana talento nos engana porque as vezes porque a pessoa toca muito porque ela canta muito porque ela prega muito e porque ela bate todas as metas no trabalho e porque ela é uma pessoa muito eloquente parece que ela nem precisa de orar parece que só ah não mas eu já ganho bem ah já está tudo bem eu sou isso eu sou aquilo e na verdade Deus não está atrás de performance Deus ele não quer o que você faz Deus quer você e Deus queria Saúl Deus queria Saúl apesar do povo ser o povo que tinha aclamado Deus escolheu ele e o que eu vejo nisso uma oportunidade e eu entendi no meu espírito que o Senhor deu muitas oportunidades como deu para mim como deu para muitos que estão aqui com a gente intercedendo como o Senhor deu para você que está aí assistindo a oportunidade de ser o escolhido de Deus de ser alguém que cumprisse que cumpra a missão dele nessa terra e o que é uma missão bispa? missão não é você só ir para a África ah eu vou para a África lá para ajudar as pessoas que precisam ah eu vou fazer missão não sei missão começa dentro da sua casa missão começa quando você é um testemunho dentro da sua casa a palavra fala quando nós formos irrepreensíveis falando a pastores falando a bispos falando ali a autoridades espirituais que seja hospitaleiro que seja pessoas do bem que não sejam embriagados que não sejam e ele começa a dar características de alguém que vai cuidar de outras pessoas e eu sinto no meu espírito de estar ministrando essa palavra porque se nós não nos levantarmos olha que é muito a bíblia é muito é muito louca porque se nós não nos levantarmos para ir para o alto e quando nós estivermos no alto nós não nos curvarmos em rendição sabendo que tudo vem dele riquezas e glórias vem de ti construindo construindo não pegando todos os melhor mármore e ouro as melhores pedras Davi sabia tudo vem de ti e das tuas mãos nós te devolvemos Senhor ele sabia dar glórias a Deus e eu quero falar para você hoje em primeiro lugar que você possa ser alguém que vá buscar as coisas lá do alto Colossenses ele nos alerta Paulo fala a igreja de Colosso ele fala assim buscai as coisas lá do alto não as que são aqui da terra aproveitai pois as oportunidades Paulo ele pega firme com Colossenses Coríntios a igreja de Coríntios ele escreve duas cartas a primeira ele se apresenta ele vai falando fala do amor ensina isso ensina aquilo a segunda ele tem que alinhar porque o povo já tinha saído de novo daquilo que era o propósito estava começando a falar não Paulo Paulo que é bom não Paulo que é bom não querido um dá semente o outro planta aliás um planta outro rega mas quem dá o crescimento é Deus e nessa noite que você possa ir aos lugares altos mês de agosto o Senhor falou para nós que seria um mês de oração e clamor mês de nós nos afim nos firmarmos em oração mais e mais do que nós já oramos ah mas eu já orei eu já orei o Pai Nosso hoje queridos Deus quer que a gente mergulhe muito mais profundo Deus quer que a gente vá muito mais alto então a primeira assim o primeiro conselho que eu quero ver quero falar para você nessa noite que eu vi nesse texto é que aqueles Saúl não ouve não conseguiu entender as dicas de Deus o Cristian sempre fala siga as placas ele não conseguiu seguir as placas de Deus gente muito rapidamente Samuel virou as costas Saúl mudou acaba um culto a pessoa parece que onde é que você estava porque num culto você não estava para falar uns negócios desse não é possível parece que acaba desliga o culto agora é desligar porque a gente está online e aí às vezes briga às vezes discute às vezes as pessoas eu vejo cada ouço a gente que aconselha muitas pessoas nós nos deparamos com várias situações às vezes eu falo meu Deus não conseguiu que nem o Cristian estava falando na vigília você não conseguiu vigiar uma hora comigo Pedro os outros dormiram mas Jesus falou foi com Pedro porque a responsabilidade da igreja a chave tinha sido entregue para Pedro e eu sei que você que está aí me assistindo Deus entregou algumas chaves para você na sua vida e você está dormindo e você precisa entender gente tem hora que é para parar o ativismo mas não é porque você vai parar que você vai dormir Deus vai te parar da correria do ativismo Deus ele para aquilo que está desgovernado nas nossas vidas ele para com os vícios com as manias ele para com os comportamentos errados para nos alinhar então o que eu quero falar para você hoje com muito temor e amor que você possa ser alguém em primeiro lugar que ouça e veja e enxergue os sinais de Deus nos detalhes por que que uma pessoa ela fica ansiosa por que que uma pessoa fica comparando uma com a outra por que que tem competição de um com o outro sabe por que? porque não tem gratidão porque se a pessoa é grata ela fica satisfeita então ela não fica ansiosa para ter as coisas do outro com inveja se ela é grata ela não precisa competir porque o que ela tem é suficiente para ela e está tudo bem então que você possa em primeiro lugar ouvir ouça perceba os sinais seja o Senhor me faz uma pessoa sensível como é que eu não percebi como é que eu não percebi às vezes a bomba estoura a gente vê várias situações aí na mídia de pessoas que ah o meu filho falou isso o filho assumiu que é aquilo e a pessoa fala ai meu agora que susto não sabia você vai me desculpar faltou prestar atenção na sua casa faltou ficou aquela coisa vou fazer turnê vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer aquilo outro e eu vou viajar para trabalho e quando chega em casa sabe o que a pessoa faz? está cansada eu lembro que quando eu cuidava de uma igreja o Cristian cuidava de outra um dia eu cheguei em casa o Cristian perguntava como é que foi o culto? eu falava foi legal foi bênção ele falou assim Selma eu vou te dar um alerta não adianta você ter pregado tudo que você pregou e chegar em casa desse jeito para não sobrar nada para a família e ele me deu um presta atenção para que eu pudesse perceber que não adiantava que eu estava ficando a bela de uma religiosa que não adiantava eu ir e ser uma bênção na vida de um monte de gente se dentro da minha casa eu era cansada então que hoje você possa ser alguém que ouça e perceba os sinais de Deus perceba sabe as crianças a Lola estava falando que ontem na aula do departamento infantil as crianças estão muito agitadas de ficar em casa estão cansadas a aula online não é fácil né as mães não são professoras as mães não são professoras e tiveram que se transformar em professoras então é um tempo que se a gente ficar só na agitação só no serviço só na correria sabe o que vai acontecer e cansadas e cansados nós não vamos perceber os sinais e quando vê já cresceu quando vê a coisa já aconteceu já estourou e a palavra fala que na hora que Samuel virou as costas Saul já mudou o coração então em nome de Jesus Cristo declare assim põe a mão no teu coração se você puder ir na sua casa a palavra fala que o coração querido é corrupto enganoso desesperadamente corrupto eu vejo que as vezes maridos mudam pessoas mudam muito rapidamente muda é o filho que muda é o chefe que muda gente pelo amor de Deus o que mais existe hoje disseram um estudo aí que tem mais de 50 tipos de transtornos de personalidade toque e isso e aquilo aquilo outro Jesus eu quero quebrar com isso do teu povo eu quero quebrar com isso das nossas vidas porque aquilo Senhor que são os sinais aquilo Senhor que é a tua voz nos dizendo palavras que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas palavras que o Senhor foi falando no decorrer da nossa história contigo e o nosso coração simplesmente mudou Senhor em nome de Jesus assim como tinha uma direção Saúl olha para aqueles profetas olha para eles que eles vão vir louvando eles vão vir profetizando eles vão vir cantando a palavra fica com eles profetiza com eles esse é o ambiente que eu tenho para você durou só um pouco queridos em nome de Jesus que não seja que a gente não tenha que ter um culto para ser cristão que a gente não tenha que ter esse louvor até me arrepiou para eu sentir a presença de Deus não tem a ver com isso é muito mais profundo começa na nossa vida com Ele começa a simples essa comunidade aqui que é na minha casa ela nasceu com a vontade de ter a presença de Deus vamos buscar quem quer buscar a presença de Deus pode vir aqui foi isso que a gente começou com esse sentimento então nós começamos a perceber os sinais e nós tínhamos muitas palavras que falavam para nós que ia acontecer isso que ia acontecer aquilo e sabe o que nós ficamos? atentos atentos o Cristian ficou mais rápido do que eu eu ainda fiquei mais observando algumas situações mas ele entendeu com uma velocidade maior cada um no seu tempo e ele foi assim Deus foi falando o Senhor foi desenhando a maneira que ele queria a movimentação então que você hoje seja sensível fala Senhor me faz sensível a tua voz aos teus sinais as tuas direções que eu possa perceber que as mães possam perceber seus filhos que os pais possam perceber que os filhos possam perceber seus pais relacionamento na vida empresarial na vida do trabalho que cada um possa perceber que nós não sejamos aqueles que se levantam para falar para criticar mas que nós sejamos profetas desses dias que dá o detalhe que dá a direção que nós sejamos aqueles que intercedem meu Deus em nome de Jesus nós nos colocamos diante do teu altar e que nós possamos pai como que aqueles homens teceram louvando profetizando que assim seja a palavra nas nossas vidas coloca cânticos de adoração nós falamos tanto disso Senhor em julho nós falamos tanto disso nas nossas primícias que nós possamos ter cânticos de adoração aquilo que é a tua grandeza nas nossas vidas que nós possamos meu Deus ter um coração quebrantado e grato e que o nosso coração não mude meu Deus nós queremos lutar contra aquilo que é contra nós que o Senhor já nos alertou que é o nosso coração em nome de Jesus a segunda coisa que eu quero falar pra você o versículo 6 que Samuel tinha falado pra Saúl Samuel falou Saúl você vai encontrar aqueles homens você vai profetizar com eles e você vai ser transformado mudado num outro homem queridos como pode de um versículo pro outro a pessoa assim recebeu uma palavra e ele ia ser transformado então eu acredito que um culto transforme eu acredito que uma uma oração transforme uma pessoa eu acredito que a pessoa pode chegar viciada em craque a pior droga que possa existir a mais viciante eu acredito que se houver ali um grão de mostarda de fé a palavra ela é poderosa pra libertar a pessoa e ela nunca mais lembrar nunca mais sentir vontade de usar droga porque a palavra de Deus ela é poderosa pra mudar a gente em outra pessoa tem situações que eu falo não eu mudei demais porque se fosse em outros tempos não ia dar certo algumas coisas que acontecem a gente vê a transformação do Espírito Santo o Senhor freando a nossa língua o Senhor freando o nosso coração lógico que a gente não fica a perfeita o perfeito mas nós estamos buscando e clamando e prosseguindo em conhecer então a segunda coisa que eu quero falar pra você que eu vejo nesse texto que o Senhor tem pras nossas vidas e eu quero isso pra mim querido eu estou pregando pra você mas eu quero pra minha vida também aliás eu sou a primeira a desejar você vai viver você vai profetizar você vai louvar e naquele ambiente você vai ser transformado no outro homem sabe queridos qual é o ambiente da sua casa qual é o ambiente que você sente prazer qual é o ambiente que você é você porque na nossa casa nós somos nós na nossa casa a gente põe nosso pijama na nossa casa a gente anda descabelado a nossa casa tira maquiagem na nossa casa não somos nós canta do jeito que sabe cantar às vezes a letra tudo errado mas você é você e esse ambiente nos dá o que? a verdade gera a verdade no relacionamento mas o que que Samuel estava falando pra Saúl nesse ambiente Saúl você vai ser transformado num outro homem na pessoa que Deus quer que você seja porque tudo é ambiente queridos tudo é ambiente e nós não podemos ser um chuchu que pega gosto do mais do mais forte nós temos que ser pessoas que tem referenciais de pessoas sim nós temos pessoas que nós admiramos nós temos pessoas que nós respeitamos a história nós temos pessoas que nós amamos a maneira que ela se move mas eu sei também que Deus tem uma porção pra minha vida que o Senhor tem uma porção pras nossas vidas e que o imitar quando Paulo fala que é muitas vezes isso é deturpado quando Paulo fala sedes os meus imitadores como eu sou de Cristo ele está falando da postura da entrega da rendição então a segunda coisa que eu quero falar pra você Deus quer nos transformar numa outra pessoa Deus quer serás mudado num outro homem mas pra que isso possa acontecer nós temos que gerar um ambiente nós temos que gerar um ambiente na nossa casa nós temos que gerar um ambiente com as amizades nós temos que gerar um ambiente com a nossa família e Deus vai te dar sabedoria nós temos falado tanto sobre isso que nos dias de provações nós temos que buscar a sabedoria do Senhor tem coisa que é pra ser falada mas tem coisa que é pra não ser falada tem coisa que é só pra orar não adianta mais entrar no desgaste de discussão não adianta mais entrar no desgaste de palavras de machucar um ao outro mas sim ser transformado numa outra pessoa todas as ferramentas que eu usei até hoje essas aqui Senhor todas as minhas armas eu estou lançando fora estou pegando as armas espirituais estou pegando aqui a oração eu estou pegando o escudo da fé eu estou pegando Senhor a espada do espírito que é a tua palavra estou aqui colocando o capacete que me salva dos meus pensamentos Senhor eu não vou mais ficar falando Senhor e não vou falar não é nem falo mais nada não é por rebeldia ou porque está todo magoado ou ferido mas sim por uma estratégia de sabedoria de Deus e eu quero colocar isso sobre a tua vida sobre os pais sobre as mães sobre os filhos sobre os chefes sobre os empresários sobre os funcionários sobre cada um que precisa todo o servo de Deus que está ouvindo essa palavra eu declaro que o ambiente da presença de Deus vai nos transformar num outro homem numa outra mulher vai nos transformar na pessoa que Deus espera que a gente seja ah, mas eu já tenho tanto tempo de idade queridos não interessa nunca é tarde enquanto tem fôlego de vida vai ter poder de Deus para transformar a nossa história e nos transformar numa outra pessoa em nome de Jesus não nos reinventar não inventar moda não ficar descaracterizado mas ser a pessoa no espírito porque o Senhor deseja que nós sejamos tem um monte de pessoas que nós admiramos e que nós desejamos o que o espírito dela tem o que ela carrega porque é lindo demais ver é doce é sublime é singelo é genuíno é verdadeiro então eu declaro você que tem áreas da sua vida que você cansou de você você falou já tentei tanto mudar que eu já até cansei de mim mesmo hoje o Senhor está renovando as tuas forças e você está renovando o teu emocional está renovando as suas estratégias você vai ver o Espírito Santo vai começar a falar com você e vai começar a ministrar o teu coração com essa pessoa você faz desse jeito anota e nem que você tenha que anotar para lembrar mas anota mesmo porque o Senhor vai nos transformar serás mudado Saúl num outro homem tinha palavra para ele querido só não tinha ouvido para ouvir tinha palavra profética sobre ele só não tinha ouvidos para ouvir não tinha posicionamento não tinha postura e comportamento espiritual e em último lugar no versículo 7 ah meu Deus Deus ele não nos faz crescer quando a gente está no muito querido ganhando recebendo tudo dando certo Deus nos faz crescer quando a gente se rende quando a gente renuncia sabe quando a gente fala eu estou quer saber eu estou abrindo mão disso aqui por causa de Jesus eu estou me lançando eu estou eu estou me submetendo a isso eu estou aguentando esse desaforo por causa de Jesus porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completar eu não estou abandonada eu não estou largada o meu nome está escrito no livro da vida e eu sei eu sei que se eu prosseguir eu serei aprovada no Senhor repete aí comigo eu vou ser aprovado diante do Senhor você vai ser aprovado queridos nós vamos conseguir no livro no versículo 8 7 e 8 ele fala assim para a gente terminar ah meu Deus o 7 e 8 ele diz assim o 7 e 8 ele fala assim quando estes sinais te sucederem faze ai meu Deus é demais o que a ocasião te pedir porque Deus é contigo ou seja Saúl você vai ser transformado em outro homem dentro dessa transformação naquele ambiente nessa nova vida pode se mover e pode fluir porque o Senhor estará contigo queridos o Cristian tem falado tanto nesses dias no Atalaias sobre nós falarmos de Jesus falou acho que no mês de junho sobre nós compartilharmos com 7 ou com 8 pessoas a palavra de orarmos e telefonarmos e abençoarmos perguntar como é que está porque as pessoas estão tristes nesses dias hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que falava que uma outra pessoa amiga dela entrou em depressão perdeu 10 quilos a pessoa ficou mal gente porque tem um ambiente de medo tem notícias muito pesadas mas se nós entrarmos no ambiente da presença se nós entrarmos no ambiente da palavra se nós guardarmos o nosso coração das más conversas porque as más conversações corrompem até os bons costumes se nós tivermos bons assuntos se nós formos pessoas que rejeitam a fofoca se nós formos pessoas que dito o ambiente da nossa casa segundo a palavra dele sabe o que vai acontecer? um fluir e tudo que a gente começar a fazer Deus vai estar com a gente essa era a palavra que estava sobre a vida de Saúl e Saúl queridos infelizmente não entendeu isso e colocou tudo a perder porque Samuel falou assim pra ele tu descerás adiante de mim a Gilgal e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que há de fazer mas só que sabe o que Saúl fez? tudo errado o senhor falou pra ele espera sete dias Samuel não chegava o povo dispersava ele começou a ficar desesperado ah mas o que você fez? foi lá e ofereceu o sacrifício na hora que ele termina de oferecer o sacrifício quem chega? Samuel antes disso Deus tinha falado vai lá e corta a cabeça de Agag e mata tudo que ele tem mata os animais porque é inimigo é a malequita ele foi poupou não fez tudo que tinha que fazer começou a fazer tudo pela metade queridos deixa eu te falar uma coisa satanás respeita quem completa ciclos complete os ciclos da tua vida das portas dos locais que você sair seja alguém que sempre saia pela porta que você pela porta que você sair deixe ela aberta não precisa sair batendo porta dos lugares que você entrar não seja uma pessoa que completa as coisas na sua vida então é impressionante a capacidade que Saúl teve de estragar a vida dele e as vezes eu fico impressionada com a capacidade que algumas pessoas tem de estragar a sua vida porque não entende as movimentações do céu não entende o que são as palavras quando o senhor diz e obedecer e ouvir não entende o completar dos ciclos ninguém consegue fazer uma faculdade se não fizer o fundamental um e o dois e depois o o ensino médio ninguém consegue não dá pra queimar etapa eu lembro que tem uma uma série aí que o menino era totalmente conhecedor de coisas de advogado e ele quis ser advogado e ele era muito bom no que fazia sem ter estudado só que um dia a casa caiu foi preso porque tem processos de Deus na nossa vida pra serem obedecidos tem detalhes do senhor que precisam ser observados e eu quero terminar essa palavra falando pra você que Saúl ele ofereceu vendo que Samuel não chegava sabe o que ele fez ofereceu o sacrifício não esperou direito colocou os pés pelas mãos não agiu com sabedoria não agiu com humildade não agiu segundo a palavra do senhor é impressionante gente não dá pra pregar pra falar bem do Saúl a gente tenta falar bem mas não dá porque o Saúl ele não ajudou a gente e ainda na hora que foram procurar ele ainda estava escondido no meio da bagagem porque ele tinha seus medos era alguém com certeza que precisava passar por um batismo de humildade e receber as correções que o céu estava dando pra ele e eu quero falar pra você nessa noite permita que Deus use as pessoas ao teu redor permita as pessoas da nossa casa elas nos alinham querido os nossos familiares como é que o Bertelli falou pra você sobre casamento esses dias que você falou assim que o nosso esposo o nosso marido é a pessoa mais linda mais maravilhosa e mais perfeita da terra mas também é o nosso carrasco mais ou menos isso é casamento lembrei ele falou aqui casamento é um lugar ele falou quer dizer casamento é um lugar que você vive e morre se é que você me entende porque se tem alguém que vai falar real pro marido somos nós se tem alguém que vai falar real pra esposa é o marido porque é eles que nos conhecem então querido é ferro afiando ferro entendeu é meu Deus saiu faísca saiu mas graças a Deus tem amor tem o respeito e tem aqui vamos junto que tem até que ele venha então eu termino essa palavra vai falando pra você